É Aplausos Uhul! 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 Delícia! Uhul! 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 Tá segurando, tá com medo! Ah, não tô com medo, não! Oh, não! Mas eu tô com o olho aberto, ó! Até o nosso café! Até o nosso café! Uhul! 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 Nossa, que delícia! Parece que o nosso... Era novo, né? Eu acho que foi! Uhul! Uhul! Gostou, né? Uhul! Uhul! Bota pra subir! Ó! Que delícia! Uhul! Uhul! Gostou? Também! Bota pra subir! Bota pra subir! Bota pra subir! Tchau! Tchau! Tchau!